Oi gente, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath e gente, no vídeo de hoje é um daqueles vlogs, vocês vão me acompanhar no meu dia, entendeu? Já comecei me maquiando, fazendo uma maquiagem, aí eu coloquei no timelapse, eu acho que é isso, né? Pra ser bem rapidão, entendeu? Porque eu tava afim de ir logo, gente, nesse dia tá o calor, viu? Ó gente, fiz a makezinha, ela ficou assim, ó, o cílio ficou tão bonitinho, parece até a extensão, aí eu vou usar esse lip tint aqui, comprei diferente porque o meu, ó, o meu acabou e era o red, tá só o restinho, o restinho. Daí eu peguei esse aqui que é o de pitaya, gente, ele é uma cor mais forte, mais puxado pro vinho, meio roxo, sabe? E é essa maquiagem, daí eu vou me trocar só e aí a gente já vai lá no mercado comprar as coisinhas. E aí Tchau, tchau. Gente, estamos quase chegando aqui no shopping já, daí a gente vai almoçar primeiro, que a gente não comeu, a gente não comeu ainda, a gente vai almoçar, daí a gente vai comer comida mesmo, não vamos comer lanche, né, porque a gente já comeu lanche esses dias, e aí a gente vai comer comida mesmo. Daí a gente já chegou aqui, a gente tá próximo de passar na catraca já. Nossa, quanta gente aqui. Daí, depois a gente vai fazer as compras, que onde a gente faz as compras aqui é mais barato, porque é atacadista e vale mais a pena, tá? Então é isso, se a gente for a alguma loja, eu mostro pra vocês também. Ó, gente, a gente já tá aqui na parte de estacionamento, tá balançando por causa das lombadinhas. Aqui é a Havan, Havan, não sei, e ali é a Decathlon, que é a loja de esporte, né, mano, coisas de jogo, essas coisas assim. Lá no fundo é o mercado, tá vendo o açaí? Daí aqui é por onde mais ou menos a gente entra também, ou então aqui por baixo também, que a gente sempre para lá no... aqui no estacionamento de baixo, que a gente acha melhor, porque já tem a entradinha lá. Tchau, 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 tchau. Gente, olha o tamanho do meu prato, a mulher caprichou, hein? E olha o dele, é frango com cheddar bacon, e o meu é tipo churrasco, sabe? Desenho carne, frango e linguiça e salada, e batatinha e alheio também. Oi, gente, depois a gente foi na Ateliê Norte, porque eu adoro bisoiar essas coisas de decoração, entendeu? Ainda mais pra casa, eu tenho dois lados de espírito. Um que adora coisas de autocuidado, coisas de skincare, coisas pra cabelo, e o outro que adora coisas de decoração pra casa. Gente, vocês também são assim? Ou só eu? Porque eu adoro coisas de decoração, piso pra casa. Gente, eu sou meio lelé. E se tem uma coisa também que eu acho tão lindo, gente, é lustre. Olha esses lustres, tem uns lustres cada um mais lindo que o outro. Tchau, tchau, tchau. Gente, chegamos aqui na parte do mercado, a gente vai encontrar as coisas, e aí eu vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Essa hora eu já tava pegando leite, gente. Me julguem, entendeu? Já tentei tomar café, mas eu não gosto de café. Vocês que lutem aí, que me julguem. Mas eu gosto de leite, entendeu? E eu prefiro o integral do que o desnatado, porque, sei lá, o desnatado é estranho, gente. Já tomei o desnatado também, mas eu não curto. Peguei também creme de leite, que eu gosto de fazer estrogonofe, ou pra doce mesmo, gosto de ter em casa. Essa parte aí é a parte onde fica açúcar, farinha, feijão, arroz também. E a gente tá no mercado atacadista, então é bem grandão. Não sei se vocês já foram no mercado atacadista. E, além disso, é bem mais barato também. A gente costuma pegar do arroz do Camil, eu acho, e do prato fino também. Aí a gente preferiu pegar, dessa vez, do prato fino. Pra parte dos temperos, mais chimichurri eu já tinha em casa, e outros temperinhos também. Chimichurri é o que eu mais gosto, e eu gosto também de quinoa. Então eu peguei um quinoa de galinha. Ponto aqui embaixo, gente, se vocês gostam de colocar temperinhos assim, ou se vocês gostam de uma comida mais simples, só tipo sal. Porque eu sei que tem gente que gosta de comida temperada, e sei que tem gente que não gosta de comida tão temperada, né? Fui pegar molho de tomate, daí eu pego desse da tarantela mesmo, que é o que eu gosto. Tchau, tchau. É só, gente, as compras aqui. A gente vai levar pro carro, e depois a gente vai ter que ir na PEC, que é aqui atrás, do lado. A gente vai guardar tudinho no carro. Cadê o carro, né? Cadê? É do outro lado. Ixi! Vamos virar. Vou pro outro lado. Aí a gente vai pra lá e colocar as copras. Vamos cachorrinho, doguinho. Nossa, tá um calor da bexiga, viu? Meu Deus. Olha o céu, gente. Tá um calor. Bexiga. É, não pode frango. Ovelha, ovelha. É salmão. Ah, é salmão, verdade. Salmão e arroz. É porque ela pode comer ou salmão ou ovelha. Aqui, galera, a gente foi levando esse aqui porque nossa doguinha não pode comer mais frango, gente. Porque ela tem alergia ao frango, né? E aí a gente passou com a veterinária. E aí agora ela pode comer ou salmão ou ovelha. Eu, ovelha, ovelha, ovelha. Tá vendo isso? Tem desconto? E aqui no pet tem desconto, ó. Bem grande hoje, velho. Onde será que tem esse sachê? Depois eu vou ver onde que tem esse sachêzinho por aqui. Pra poder levar também. Ah, tem aqui, amor. Tem de ovelha. Será que tem de ovelha? Ó, tem de salmão. O quê? Ai, tem. É, aqui é o único lugar que tem. Aqui é o único lugar que tem. Tem de salmão. Mas tem salmão. Carne, sabor carne, sabor frango, sabor frango. E eu acho que não vai ter de salmão, nem de ovelha. Então a gente vai ter que levar dessa marca aqui, amor. Ó, a gente vai levar dessa marca aqui mesmo, de ovelha. Ela pode. Ovelhinha, ovelhinha. Salmão. Salmãozinho, salmãozinho. Gente, é muito bom. Ela ama isso aqui, meu Deus. E aí E aí A gente chegando em casa, ó, as compras são tudo aqui, a gente vai ter que guardar tudinho, né, gente? Era coisa que a gente tava precisando mesmo, aí a gente passou no Pets também, a gente comprou ração. A gente comprou ração, que lá tem desconto, essas coisas assim, inclusive uma dica pra vocês, se vocês forem comprar ração, comprem no Pets, porque tem desconto do aplicativo, tá, gente? Só não vou mostrar pra vocês, porque assim, é muita coisa e tá muito calor, gente, aí eu vou correr pra guardar tudinho, né? Porque tem até sorvete, coisa difícil, então vai acabar derretendo. Ó, gente, já guardamos todas as contas, aí a gente pegou aqui açaí, leite condensado, peguei desse Italac, e peguei esse aqui de Kids mesmo, que é leite em pó, né, pra poder comer com açaí, a gente também comprou banana. Aí tá lá na mesa, a gente vai comer agora, porque assim, tá muito quente hoje, daí a gente já vai comer um açaizinho, entendeu? Pra acalmar um pouco e pra refrescar. Gente, ignorem, entendeu? Estou toda capenga aqui, capengando, ó, ai, o açaí aqui, eu quase me furei, eu, hein? E o do bode, tô mais caprichada, entendeu? Aí a gente vai comer, assistir alguma coisa, provavelmente vai ser jogo, né, que tá dando copo. E vai ser isso, gente, daí tá aqui o açaí, vocês gostam de açaí ou preferam sorvete? Eu gosto dos dois, gente, mas o meu preferido é o açaí mesmo. Gente, já comemos, assistimos, tomei um banho também, né, que eu suei, que só entendi igual uma doida, suei. E aí, gente, já vou finalizar o vídeo aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado aí do meu dia, né, de compras e tudo mais, eu sei que vocês gostam de vlog, né, porque aí vocês ficam um pouco mais próximas de mim, né? Então é isso, gente, deixa bastante like, se inscreve no canal se você é novo ou nova aqui, caiu de paraquedas. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.